Bom dia galera, tranquilo? Então, atendendo a pedidos aí de vocês, vamos seguir hoje com mais um review com o Ricardinho. Hoje eu estou trazendo essas máquinas da Specialized linha Rock Hooper 2018. Segue a vinheta! Bom dia galera do canal! Então, seguindo mais um review com o Ricardinho, trouxemos aí, atendendo a pedidos, a linha Rock Hooper da Specialized 2018. Então, essas duas máquinas aí, gente, é a Rock Hooper Basic, onde ela é confeccionada no estilo masculino e no estilo feminino, gente. Aí, vamos seguir hoje, eu vou fazer uma sequência dos vídeos aí na classificação delas. Essa em questão é a Rock Hooper Básica. Ela é bem legal, gente, é uma bicicleta de entrada dessa linha Rock Hooper, mas na sequência aí vocês vão ver as fotinhas aí. Tio Herbert, a próxima da linha é a Sport, aí nós temos a Comp, depois da Comp, a Expert e a Pro. Mas nós vamos fazer mais vídeos individual de cada uma delas. Mas deixa eu começar em específico aqui, gente, com a linha feminina. Então, aqui nessa bike que eu estou fazendo aqui a descrição, essa é a linha feminina no tamanho 15, tá, gente? Então, o que diferencia uma da outra? O que é gritante de uma masculina para uma feminina? Sem dúvida, é o estilo projeto do Selim, tá? O Selim feminino, ele tem a sua eração própria dentro do Body Geometry, tá? Da Special Eyes. No caso, esse é o 155, é o Meet, ele tem uma eração diferente. As manoplas também, na masculina para a feminina mudam. A feminina aqui dá para ver nitidamente que ela é menor. A suspensão feminina também, gente, elas possuem uma pré-carga diferente. A Special Eyes se preocupa muito com isso. No caso desse modelo da básica, ela vem equipada com uma suspensão Santur XCT. É uma suspensão à mola ainda, tá, gente? Ela não tem trava, mas ela tem os ajustes de tensão. Como eu falei para vocês, que a Special Eyes, ela se preocupa com o dimensionamento de carga. Vocês vejam aí no Selim, ó, que ela é pré-carregada. Ela é feito um projeto na Special Eyes em que muda a tensão masculina para a feminina. Essa bike, ela vem de fábrica, equipada na transmissão de 24 velocidades, tá? No Tourney TX. Uma transmissão confiável, uma transmissão funcional. Câmbio dianteiro Tourney, pé de vela Stout da Special Eyes, tá? Seguindo aí, câmbio traseiro Tourney TX e um K7 ali, gente, de 8 velocidades da Sun Race. É uma transmissão bem legal, gente. A transmissãozinha eficiente. Os freios, interessante nesse modelo que eu fiz de propósito em pegar, eles vêm com freio a disco mecânico da TRP. O que muda nesse freio a disco da TRP? É que assim, gente, ele funciona os dois lados independentes. Diferente da grande maioria dos freios mecânicos, que funcionam só um lado, ela funciona os dois lados, é muito preciso e bem funcional, tá? É uma bicicleta muito bonita, muito legal. Bom, seguindo aí, vou partir ali para o frame, para a bicicleta Rock Hooper masculina. Bom, ela é equipada com o mesmo grupo, tá? Tourney TX, suspensão XCT. Aí agora, nessa configuração masculina, vocês vejam que ela não tem aquela descrição de pré-carga e coisa e tal e tal. Porque, como eu falei para vocês, ela é um projeto diferenciado. Gente, interessante vocês verem esse detalhe da Specialized, que a linha 2018 já vem tudo com cabeamento embutido. Isso é um capricho da Specialized que faz a diferença, gente. É muito top. Câmbio dianteiro Tourney, traseiro Tourney TX e cassete São Reis. É uma bicicleta bem legal, ela tem umas cores bem interessantes. Olha aqui, a grande diferença também na linha masculina, ela vem equipada com selim range. No caso, esse daqui é um 143, vocês vejam que dentro do Body Geometry, o desenho do selim masculino é bem diferente do desenho do selim feminino. Vocês podem até entrar. A nível de aeração, a nível de plataforma, é bem legal. São duas bikes sensacionais, gente. O legal da Specialized é aquela ideia. Se você pega uma outra marca, não estou falando mal das outras, mas se você pega uma outra marca, pode ser até compatível com a Specialized. E você dá uma volta, gente. É inconfundível a diferença da geometria que essa bike tem. Ela te proporciona um conforto, uma performance sem igual. Até mesmo nessa linha de entrada. Olha, gente, também não posso esquecer de comentar. É uma bike de entrada da linha Specialized, mas ela vem equipada com pneu Ground Control 29x2x1, gente. É um pneu muito top. Ela tem um grip muito nervoso. Ele te fornece segurança ao rodar. E lembrando, Ground Control na dianteira e na traseira, gente. Que grande parte do pessoal que compra essa bike é para fazer aquele uso de asfalto e trilha. E na traseira, ela vem equipada com pneu Specialized também, Fast Track. Que é um pneu misto. Com isso, você não tem muito arrasto na traseira. Então, você não vai ter grande gasto de pneu. E vocês viram ali, como eu falei, Ground Control 2.1 na dianteira e Fast Track 2.0 na traseira. Essa bicicleta é muito top, gente. Então, eu recomendo. É uma bicicleta de entrada da linha Rock Hooper. Bom, galera, espero que tenham gostado de mais um review do Ricardinho. O interessante dessa máquina é que ela segue o frame tanto na básica, na Sport, na Comp. Aí vocês vão ver a grande diferença de quadro na linha Expert e na linha Pro que vocês vão ver nos reviews a seguir. Mas eu espero que eu tenha conseguido mostrar um pouquinho aí das características, da qualidade e da beleza da linha Rock Hooper Specialized 2018. Fique com Deus. Manda aquele joinha. Vamos curtir. Vamos mandar sugestão. Abraço aí, galera. Até mais.